Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim a palavra de Deus Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ação de graça Meu querido irmão, que palavra maravilhosa e tremenda Vinda da parte de Deus A minha pergunta é a seguinte O que está te deixando inquieto? Problemas para serem resolvidos? Alguma dívida? Falta de emprego? Tudo isso traz inquietação Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos estar inquietos Porque a inquietação traz perturbação Você fica agoniado, você fica apreensivo E isso é um mal para nossas vidas Mas a Bíblia diz que as nossas petições Aquilo que você deseja Aquilo que você almeja Seja conhecido diante de Deus Eu e você precisamos apresentar a Deus Aquilo que nós estamos passando Aquilo que está acontecendo E qual é o que está te deixando inquieto nesse momento? Eu queria fazer uma oração Para que Deus venha tirar toda a inquietação do teu coração Para que Deus venha te acalmar Porque problemas, dificuldades Traz inquietação aos nossos corações A nossa mente Mas nesse momento eu quero orar Para que Deus venha tirar toda a inquietação E venha colocar no teu coração a calma Porque talvez você anda inquieto Talvez você anda perturbado Talvez você anda preocupado Como resolver os seus problemas Saiba que Deus é poderoso Ele é Deus de poder Que cuida de você E nesse momento nós vamos estar orando Para que toda inquietação Saia e seja colocada no teu coração Um sentimento de calma Que a calmaria chegue na tua vida Que a calmaria chegue na tua casa E que toda inquietação caia por terra Deus de poder, Deus de glória Nesse momento eu quero orar Senhor, problemas, dificuldade Muitas das vezes tira a nossa inquietação Tira o nosso sono Muitas das vezes tira, Deus, a nossa paciência Mas em nome de Jesus Que tu venha tirar toda a inquietação do nosso coração E que tu venha colocar dentro de nós Uma calma Uma calma que vem de ti Uma calma que vai trazer sossego Que nós venhamos estar sossegado Que nós venhamos acreditar Que tu és poderoso Para nos dar vitória Então por isso Meu irmão Creia que os teus problemas Que essa inquietação que você está passando Não estejais ansiosos Não estejais inquietos Tire, tire Senhor Dos nossos corações Todo o espírito de inquietação Mas que tu venha Colocar dentro de nós, Senhor A vitória O sentimento, Deus Que nós vamos conseguir Passar por todos esses problemas Meu irmão Creia que Deus Ele é poderoso Para fazer você vencedor Deus vai te fazer você vencedor Deus vai te tirar dessa situação Ah, talvez é o problema Talvez é a dificuldade Talvez é a dívida Que você está devendo Alguém E você está inquieto Mas em nome de Jesus Deus vai fazer você passar Deus vai fazer você ser vitorioso Diante de todas essas situações Que você está passando E você vai cantar o hino da vitória Eu creio Que Deus vai te dar vitória Eu creio Que toda inquietação Vai cair por terra E a calmaria Vai chegar na tua casa Na tua tenda Na tua vida Deus de poder Seja conosco Eu creio Que tu vai na nossa frente Tirando Deus Todo o embaraço Todo o empecilho Tira, Senhor E em nome de Jesus Que nós venhamos ter vitória Diante de todos os problemas Diante de todas as dificuldades Que nós estamos vivendo Deus de poder Venha em nosso favor Em nome de Jesus Eu oro Traz agora, Deus A paz Traz a calmaria Aos nossos corações Porque tu és Deus de vitória Assim eu declaro A bênção de Deus Sobre a tua vida E que a inquietação Esteja sobre a tua casa Em nome de Jesus Amém Meu amado Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Deixe aí o seu sininho de notificação E também Vamos compartilhar esse vídeo Muitas pessoas precisam ouvir Essa palavra Deus te abençoe E fique com Deus Em nome de Jesus